A gente fez luz e mede Llamando todo o bormão Pai microe E a pelea se abenistam A gente fez uma coisa que não tem A gente fez isso Eu falo do algo aqui E o tipo de fone Ficou Se você tem que fazer E o tempo O que é isso? 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 O que é isso?